Eu te liguei, procurei, fui atrás Não teve dó e pediu, me deixei em paz, tudo bem Se é o que você quer, eu mantenho a distância E cancelo com o cara da aliança que eu tava preparando pra nós Você tá me deixando em maus lençóis Mas tudo bem, eu sempre viro jogo Um dia a saudade some Eu esqueço o telefone E nem vou lembrar teu nome Mas pra outra eu vou ser foda pra caramba Aí tu vai ver como é que a fila anda Vai se arrepender e vou só dizer Toma, toma Vai se arrepender e vou só dizer Toma, toma Vai se arrepender e vou só dizer Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma